Olá pessoal, eu sou a Frost e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estarei lendo fanfics dos inscritos de Natal. Esse já é o nosso quinto vídeo lendo fanfics aqui no canal e se você nunca assistiu esse tipo de vídeo por aqui, nele eu faço toda uma interpretação, toda uma ilustração pra você se sentir parte da história, tá? Mas antes da gente ver como anda a criatividade dos inscritos, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal pra você não perder mais nada que eu postar por aqui, ok? Então vamos lá para a nossa primeira fanfic. Então, a primeira fanfic que eu vou ler foi enviada por Yasmin Nonato e a fanfic se chama O Peru. Vamos lá. Era véspera de Natal. Frost estava ajudando a decorar a mesa de Natal para a ceia. Pinguim estava embrulhando os presentes e montando a árvore. De repente, a campainha toca. Quando Frost abre a porta, lá estava Daryon do Twice com uma Coca-Cola na mão e uma farofa na outra mão. Frost deixa a Idol entrar e coloca a farofa e a coca na mesa. Segundos depois, os outros convidados chegaram, como Jisoo, Subin, Sana e Felix. Tudo estava indo como Frost planejava. A mesa estava arrumada e a árvore linda. Estava tudo perfeito. Até que Frost percebe que esqueceu do principal. O Peru. Frost entra em desespero e começa a se perguntar onde iria encontrar um mercado que vendesse Peru a essa hora. Era quase meia-noite. Então, Daryon diz. Eu sei um lugar que vende Peru agora. Então, Frost e Daryon foram a pé até esse tal lugar que vendia Peru. Na volta, quando já estavam com Peru, a rua estava escura e meio sinistra. E então, Jake e Sunu aparecem em cima de uma moto e assaltam Frost e Daryon pegando o Peru delas. Ei, devolve nosso Peru! Diz a Idol revoltada. Frost, brava, tenta partir pra cima de Jake e Sunu, tentando bater neles, mas Sunu empurra Frost no chão, fazendo a morena desmaiar. E então, Bang-chan aparece das cinzas, cantando Bate o Sino Pequenino e salva Frost e Daryon. Chan enfrenta Jake e Sunu e os dois ficam com medo e acabam fugindo. Bang-chan, então, dá um beijo em Frost, a fazendo despertar. Bang-chan e Frost se casam e Daryon se casa com o Peru. Enfim, uma bela história de Natal e de amor. O que eu achei muito interessante nessa história é que ela retrata o medo que o cidadão brasileiro tem de sair à noite e ver dois caras em cima de uma moto. A próxima fanfic foi enviada por Laura Marcelino e aparentemente é uma fanfic sem nome. Então, fica aí em aberto caso você queira dar um nome pra essa fanfic. Ok? Então, vamos começar. Em um dia com muita neve, J-Hope tinha saído para almoçar com os amigos. Indo para o restaurante, ele trombou com uma garota e os dois caíram em um iglu de neve que estava embaixo de toda aquela neve. Quando eles caíram, a garota reclama. Você não olha pra onde anda, não, seu tonto? J-Hope, pouco preocupado, diz. Não se preocupe, eu tenho um amigo que pode nos ajudar. O Idol pega seu celular e disca. E o seu amigo, o Dolinho, aparece e diz. Tomem um pouco do meu refrigerante que vocês irão poder sair daqui. Os dois tomam e na hora viram fadas e se teletransportam para o mundo das fadas. Ao chegar lá, eles se deparam com Red Velvet que lá seriam Bad Velvet. Ao ver J-Hope e a garota juntos, Irene fica com muita inveja. e empurra a moça para o penhasco. J-Hope a salva. Eles se apaixonam e viram rei e rainha de Ferritopia. Enquanto a Irene tinha sido punida e teria que trabalhar para o resto da vida como personagem Dolinho. Oi, pessoal, eu sou o Dolinho. Sou o amiguinho. Fim. Eu acho que essa história não faz o menor sentido porque a Irene não gosta de homem então por que ela ia ficar com inveja? Todo mundo sabe que ela odeia homens então sua história não tem cabimento. Feliz Natal. Pera aí, galera. Eu falei Feliz Natal e agora que eu percebi que essa história não tem nada a ver com Natal eu achei que eu tinha só selecionado histórias a ver com Natal. Foi mal, galera. Eu acho que eu tô meio... meio maluca. Antes de irmos para a nossa próxima fanfic eu queria dizer que se você se sentiu inspirado com essas histórias maravilhosas e ficou com vontade de mostrar o seu talento para nós também você pode enviar a sua fanfic para esse e-mail que está aparecendo aqui na tela e detalhe a sua fanfic tem que seguir esses requisitos que você está vendo aqui do lado, tá? Você pode escrever a sua fanfic no e-mail mesmo ou você pode enviar o link de uma fanfic pronta, ok? Então vamos para a próxima. Então, essa fanfic aqui foi enviada por Maria Alice e o título da fanfic é A Revolta dos Girl Groups Vamos lá. Em um belo dia, na véspera de Natal Frost estava se arrumando para ir a uma festa de Natal com muitos boy groups como TXT, Stray Kids, BTS, etc. E ela ia junto ao seu querido marido Bang Chan Depois da moça se arrumar ela e seu amado seguiram rumo à festa Chegando ao local, com muita comida e chocolate Bang Chan estava apertado para ir ao banheiro e avisou a sua amada Frost que iria ao banheiro Frost, enquanto comia seus chocolates balançou a cabeça como um sinal que tinha entendido Enquanto Frost esperava Bang Chan ela decidiu sair um pouco e ver como estava lá fora Quando ela saiu ouviu uma voz feminina chamando seu nome Ela seguiu a voz, andando Enquanto andava em frente à JYP Entertainment desatenta caiu em um bueiro escuro Quando chegou lá embaixo ouviu a mesma voz que estava seguindo dizendo Até que enfim conseguimos capturar você Frost, que estava caída no chão olhou para cima e avistou a silhueta de uma mulher Frost, assustada falou enquanto gaguejava Quem é você? A silhueta apareceu e quando Frost viu era Nayeon do Twice Lembra de mim, Frost? Acho que não Esqueceste de nós há muito tempo, não é? Nós? Frost indaga, assustada Como assim nós? Faz tanto tempo, Frost? Uma voz misteriosa sai atrás de Nayeon Quando Frost vê era Lisa do Blackpink e atrás de Lisa tinha todos os girl groups do mundo do K-Pop Caraca, maluco Agora você vai ver o que é bom para tosse Lisa diz ameaçando-a Trouxemos sushi, Frost e vamos enfiar na sua goela Fala Nayeon assustando a garota Quando Frost achava que seu mundo tinha acabado e que nunca mais ia comer chocolate o Stray Kids apareceu montados em unicook Jungkook mais unicórnio E com o poder da amizade eles detêm Nayeon e Lisa e botam todos os girl groups que estavam lá para correr No final Bangchan abraça Frost e diz Nós de todos os boy groups merecemos você Frost começa a chorar e do nada brota um lá stick do Stray Kids na sua mão e todo mundo começa a dançar mania versão funk pisadinha Fim Eu acho que isso aqui é uma crítica social ao fato de eu acompanhar mais boy groups do que girl groups aí do nada os girl groups se revoltaram contra mim Será que essa pessoa está querendo dizer com essa história que eu tenho que dar mais atenção a girl groups? Eu senti assim uma indireta entendeu? Agora nós vamos para a nossa última fanfic mas antes não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você ainda não deixou e se inscrever no canal para você não perder mais nenhum vídeo como esse, tá? Eu também queria aproveitar e agradecer a galera que está ajudando o canal com o Valeu Demais para você que não sabe o Valeu Demais é uma ferramenta aqui do YouTube em que você pode ajudar o canal através de doações e contribuir para que eu traga conteúdos cada vez melhores aqui para vocês Ó, a galera que ajudou com o Valeu Demais no vídeo passado que foi o vídeo da sorveteria do Blackpink né, a sorveteria de Natal do Blackpink foi o Breno tá? Inclusive eu tenho uma leve impressão que essa não é a primeira vez que o Breno está ajudando o canal com o Valeu Demais então ó, fã de carteirinha tá? Muito obrigada Breno pela sua ajuda e também Kpop2 0.0k que está comentando assim Frost faz o vídeo do café do Stray Kids Provavelmente esse vídeo para vocês, né? Onde eu vou ter gente pedindo esse vídeo eu não sabia que vocês gostaram tão de café mas eu vou fazer sim tá? Eu também prometi o vídeo das bebidas de álcool free do Twice eu vou fazer primeiro inclusive a do Twice depois do Stray Kids tá? Porque eu botei uma votação e a do Twice ganhou mas eu vou fazer do Stray Kids sim tá? Só espera um pouco inclusive essa doação aqui que você fez vai ajudar a comprar as bebidas para fazer os cafés tá? Então espera aí que eu vou fazer sim E aí galera se você também quiser ajudar o canal com o Valeu Demais você encontra essa ferramenta logo aqui abaixo do vídeo é só você arrastar um pouquinho para o lado que você vai encontrar um ícone de coração beleza? Então vamos para a nossa última fanfic de Natal eu espero que essa aqui seja o de Natal Então essa fanfic aqui foi enviada por Mariana Conrado e o nome da fanfic é O Natal de Frost e o Seu Natal Bizarro É o título já é bem bizarro né? porque ela repete a palavra Natal 30 vezes vamos lá Frost foi comprar um frango assado na padaria para o Natal quando ela chegou na padaria estava tudo no tema Halloween mas Frost estava nem aí porque ela só queria um franguinho assado quando ela foi pedir o seu frango ela olhou para o atendente e era o Bang Chan só que quando ela viu ele ela se assustou porque Bang Chan estava com fantasia de barata nossa cadê a vigilância sanitária para prender esse homem ela pediu o seu frango coragem porque eu não pediria o cara estava vestido de barata vou parar de interromper a história ela pediu o seu frango e quando entregaram para ela era frango frito quando ela foi falar com o Bang Chan porque não era isso que ela pediu ela olhou para o atendente não era mais Bang Chan e sim o de mim careca ela pediu o seu frango assado porque aquele era frango frito e ele falou tô nem aí e deu barraco entre Frost e Jimin quando terminou a briga Frost saiu na rua Bang Chan estava esperando ela de barata e pediu ela em namoro e Frost falou não então Bang Chan pegou um canhão colocou Frost e jogou para cima Frost caiu durinha no chão e esse foi o natal de Frost o o o o o o o o Obrigado.